O crack ele é uma droga que mata os sentimentos, mata, sabe, os seus sonhos, destrói, destruiu a minha família, né? É papel alumínio, todo amassado, esquenta não mãe, se tem uma cabeça de alho e cartola, virá que eu vi, tão lindo e forte e belo como Mohamed Ali. O crack é sem dúvida a droga mais devastadora, né? É a que desperta uma compulsão mais elevada, é um preço acessível e é a que os efeitos são mais intensos, tirando, formando fora do mundo real mesmo, colocando no mundo ilusório, de satisfação imediata, então, e é o poder ofensivo do crack, é sem dúvida o maior. O crack é o momento mais terrível da minha vida, né? Passei a ser morador de rua, conseguia dinheiro às vezes pra comer e não comia, acabava pegando a droga, ficando 4, 5 dias sem comer, porque o crack, ele te tira fome também, ele te tira o sono, ele te tira a fome, ele te tira seus sentimentos, ele tira tudo de você, então, eu... Foi o momento mais terrível da minha vida. Olha, eu já tinha, eu já vi uma compulsão de hoje alterador de moral, cocaína. E o efeito da cocaína me identificava bastante, aí, aquele êxtase, aquela liberdade, aquela propulsão, e já, e no processo de degradação, de perda de princípio, de valores, e... Nessa onda aí, pintou por uma ausência da cocaína e o efeito, é o efeito da cocaína potencializado, ou seja, de imediato e mais intenso, então, a identificação foi imediata. Olha, eu nasci no interior de São Paulo, né, com 15 anos, mudei pra São Paulo. E por embalo, né, eu acabei experimentando maconha, e fiquei usando maconha uns 20 anos, aí depois mudei pra cocaína, conheci a cocaína, mudei pra cocaína, e em 1990 conheci o crack. Eu trabalhava num condomínio em São Paulo, eu era zelador de um condomínio, né, já acabei perdendo o emprego, depois de 15 anos nesse condomínio, por causa do crack, por causa do uso do crack, né, e aí a minha vida começou a... a... eu perdi o controle, não tive mais controle da minha vida. Então, esse programa é só por hoje, a validade dele é só agora, né, tempo limpo não é garantia, a prática do programa, ela tem que ser diária, o que eu fiz ontem, valeu pra ontem. O que eu faço hoje, valeu pra hoje, não me garante amanhã, amanhã eu tenho que retomar todo o trabalho, nós chamamos passos, né, que nos sugerem princípios e tudo, é isso que me mantém distante da droga. Meu sonho seria isso, sabe, resgatar os meus valores, os meus princípios, e vivenciar as oportunidades, principalmente, profissional, a vida me oferecer. Qual que é o desejo, o sonho do senhor? É de nunca mais usar o crack, droga nenhuma, não só o crack, né, droga nenhuma, esse é o meu desejo.